Música 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 Deixa o Guilherme, que tá aqui, que não tem espaço. Vai. Deixa o Guilherme, deixa o Guilherme. Beleza, beleza. O que que ele fez? Essa música aí que tá no vídeo, que tava lá no vídeo. Dá, ó, o bagaço. Só falta ele querer comer o bagaço. Aí, eu compartilhei também. Aí, na hora que eu recebia, comecei a dançar lá em casa, lá. Parece uma doida. Esse Rex é um imundo. Boa. Tá bom? O que você tá mandando? Aqui eu vou comer, Léo. Só. Sua vez, Léo. Vai, Léo. Não vai desistir. De apanhar. Ó, ó o chinelo. Alguém já ia pôr na boca ali. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Não cabeço, são um animal. São uma cabeleira. Um monte de tesoura. Rei Leão. Eu não vi outro animal. Ah, espera aqui, Léo. Rei Leão. Se quiser ajudar, vem ajudar Se não quiser, eu vou chegar ali Vamos ficar Oi Guilherme, faz um favor Dá um copo d'água geladão Em casa Essa produção de cana de açúcar O que é que vai dar aí? Vai ser nas cenas dos próximos capítulos É quase bom, né, já de colocar lá Porque o outro vasilhão não vai tentar isso aqui tudo não Vai não? Vai nada Vamos lá, Brasola Com o outro que é mais alto Deixa escorrer um pouco Cadê o copo pra colocar aqui, Bari? Não quer nenhum copo? Dá mais de um copo Dá mais de um baldeiro Isso vai tirar ali Vamos ver De volta O Rei Leão Vai lá, vassoura Ô, juba Jubarte Jubarte Não se vá, vem aqui Dá um oi Na vassoura, vem cá, vassourão Olha o que o Rex pegou Lá do lixo, lá de dentro de casa O Rex é um imundo Ô, menininho Pega aquela coisa Vamos finalizar essa cena Parte 1 O Rei Leão Vem, vem, vem aqui Filma aqui Ainda não vai ser você o final Filma Ó, ó, ó Ó, os dois errados Ó, Guilherme Ele pegou do lixo lá Não, não, volta não Fecha a portinha Fez errado ele, olha aí, ó O que errado? Os dois bocói, ó Moeira, cana Sem o negócio aqui Eu coloquei pro Vini fazer Pra ele ver como é que é E eu esqueci de deixar o balde Ô, Jesus Apaga a noite Olha o prejuízo aí, ó Vai, vai, vai Poxa, poxa, poxa Chamei você Consegui Poxa, pixinha Ô, 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 Guilherme Não, Vini, como é, Guilherme Pega ela resta Eu vou usar aquela garrafa depois E a trabalha Acabou na maté Vai, 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 vai Poxa, 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 poxa Vai peidar desse jeito É pra peidar Se fosse pra ele passar É pra ele passar Isso aí você vai arruinar, ó Cuidado aí, hein Poxa, 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 vai, 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 poxa, poxa Poxa, paga a rapa, Guilherme Vota, poxa, poxa Vai, olha a cana, sai, né Olha a cana O carro da cana sai Meu Deus Vai quebrar o braço Eu ia finalizar com o Rei Neão, mas não foi Não foi dessa vez Pode ser que a parte do Você fechou a portinha Vai Vini Boa Vini, boa Faz um pouquinho Você se rende? Não, fala que se rende Não, fala que se rende, pede rendição, vai Não Vou fazer Nossa, que a Cláudia está se drogando Eu quero fazer isso Deixa eu fazer isso Está se drogando, hein, professor? Pai, pai, cuidado Um pouquinho, você já tinha tomado lá em cima um copo Toma mais um pouquinho Vai ficar bêbado de caldo de cana Não, o copo não é bêbado, o copo é glicose, né, meu? Eu sei Joga limão Cace verde O grogo não tem problema não É para dar uma cortada no açúcar Não, mas fica gostado Ainda está ali o açúcar, tia, nós vamos também Vamos lá Falou a voz Falou a voz Falou a voz A voz da especialista Especialista Léo O mestre Cuca Minichefe Minichefe O dedo É suco É suco É suco É suco O rei leão O rei leão na área de novo O rei leão na área de novo Quim de ferro Quim de ferro Agora rodando a maçaneta Super-homem Super-homem O leão seria quem? O Thor O Thor O Thor? Não Está longe para Thor O meu pai pode ser o... Como é o nome daquele moreno lado? A coisa A coisa A coisa A coisa A coisa A coisa Maldade Maldade O nome dele viu Que coisa Não, ele é o... Ele é feito de pedra Ele é feito de pedra É o Ben O Ben Você é bullying, viu? Eu não Vocês estão bullying meu pai Ou você é errado Ele é o... Ciborgue Coitado Sem pôr Rapaz Pra que isso? Vai cansar em dois minutos Pra que isso? Ai Tá passando Para Para Vem tá ajudando aí Guilherme Se não rapaz Se eu não pegue de três Está muito em cima do voo Vai mais para trás E ó Deixou de dois em dois Vai para trás Espera ele ter mais para trás aqui ó Fica aqui ó Dois em dois Pra que você está de três em três? É Eu não vou fazer em três Não Você pega dois do mesmo tamanho e dá para voo Aí vai ser difícil Agora O preto está mais perto É parecido assim Ô 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 Rei Leão na área de novo Mais um copo De calda de cana? Água Água Água